Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, deixa o like se você vai rir, tá um frio de lascar aqui, velho, nossa, que frio, por isso que eu tô, e não liguem se eu tiver, se eu tiver, se eu for espirrar, porque eu tô ficando gripado, então, não liguem, mas vamos lá, mais humorais, Homem-Aranha, Atrás do Aranha, Véia, Explodição CID, do MHRap, vamos lá, 3, 1, em plano. Olha aí, eu odeio os dias de frio, mas também não gosto de dias de calor. Entre calor e frio, eu prefiro calor. Caraca, velho, é isso. Caraca, o tio é um, velho. Caraca, o tio é um, velho. Que bom, velho. Esse bem velho Caraca, muito foda Caraca, muito foda Caraca, esse refrão é muito foda Caraca, muito foda Caraca, muito foda Gostei muito Pegou a essência do Miles Morales Ficou muito foda Então esse é o vídeo Para até gostar e gostar Deixa o like, se inscreve no canal Compartilhe o vídeo, ativa o sininho E as notificações Fui, tchau